Olá, meus alunos do oitavo ano, tudo bem? Vamos dar início à nossa segunda aula de artes do segundo bimestre. Vamos lá. A nossa segunda aula de artes será sobre colagem e mosaico. Eu esqueci de colocar aí, mas são esses dois temas. Esse conteúdo está na página 16 e 17. Atividade também nessas duas páginas, 16 e 17, tudo bem? Vamos lá. Colagem, chamamos de colagem a obra de arte feita, colocando se sobre um suporte, materiais muito variados, como pedaços de papéis, folhas de árvores, pedaços de tecido e muitos outros. Também é possível colar objetos entre si para construir esculturas. A palavra colagem vem do francês colares, que é usado em muitos idiomas para se referir a essa técnica artística. Em épocas antigas, as pessoas construíram suas obras de arte colando umas peças às outras. O que chamamos de colagem é mais recente. Começou em princípios do século 20, com Picasso e Breck, dois pintores cubistas. Vou falar deles depois, tenho imagens. Eles tiveram a ideia de misturar coisas reais com coisas pintadas e assim faziam suas composições. Depois começaram a recortar e colar, usando papéis coloridos para representar as figuras. Olha, essa daqui é a imagem da guitarra. Essa é uma obra de Pablo Picasso. Eu falei para vocês que quem começou essa ideia da colagem foi lá com Pablo Picasso e Breck. Isso porque eles fizeram o cubismo, né? E aí a colagem é isso. Pegar coisas reais com coisas, né? Com papel e tudo. E aí eles já usavam um jornal e recortavam e iam colando, ó. Faziam esse tipo de composição, tá? Essa é a guitarra de Pablo Picasso em 1913. Foi um dos criadores do cubismo e que iniciou também a colagem. Aqui é a natureza morta com ar de paus, de George Breck, em 1911, tá bom? Olha, como eu falei para vocês, eles também, além da composição com outro jornal e revistas, eles também passaram a fazer desenhos nas colagens, olha. Aqui a gente vê isso, tá? E agora nós vamos para as colagens atuais. Eu fiz uma pesquisa, uma busca e vocês encontram isso na internet. Esses artistas que eu vou citar para vocês. Leonardo Nunes. Olha só, isso aqui é uma colagem, né? Aqui nós temos duas pessoas extremamente ligadas no celular. É como se a energia dessas pessoas estivessem, estivessem sendo, estivessem não, estão sendo sugadas pelo celular, né? E o tempo vira uma bomba relógio. Tá vendo? Bum, bum. Isso aqui é uma colagem, né, gente? E traz muita informação e crítica também. Quanto tempo a gente está reservando para a nossa família, para os nossos afazeres, para o que é importante de fato, né? Aqui uma outra colagem também do Leonardo Nunes. Nós temos o menino, o símbolo da McDonald's, né? Nós temos a figura lá atrás da mesma empresa. Aqui a comida, né? Que é a questão da... Tudo que é exagerado é ruim, né, gente? Tudo que é demais é ruim. Então, assim, fica aí a crítica ao exagero, tá bom? Aqui nós temos um outro tipo de colagem, que é com uma série do Anderson Tives, que ele já fez o Cristo Redentor, o perfil, o rosto do Cristo Redentor. I Love You, Rio. É um outro tema, né? Nosso já. Aqui a Carmen Miranda dele também, com a mesma temática, muito colorido e o perfil dela, né? O rosto dela. E o mosaico, minha gente? Colagem, terminamos. Mas e o mosaico? É uma técnica usada há mais de dois mil anos por gregos e romanos. Essa técnica veio deles. É formada ao se colarem, colocarem lado a lado pequenos pedaços de pedras de cores diferentes sob uma mesma superfície. As pedras são dispostas segundo uma imagem já dispensada. Depois de cobrir-se tudo com uma solução formada por areia, cal e óleo para preencher os espaços que ficam entre uma e outra. Na história da origem, o uso do mosaico, descobrimos que os gregos usavam os mosaicos como pisos e os romanos como decoração ornamental. Aqui nós temos o nosso primeiro mosaico como exemplo. Esse mosaico é grego. Só que eu falei aquilo, né? Que é o que é a história, mas eu coloquei exemplos contrários. Mas aqui nós temos o primeiro exemplo grego que é, olha, o que eu falei para vocês. As pedrazinhas colocadas na mesma superfície já pensando no desenho. O desenho já tem que estar pensado antes de fazer. O desenho já tem que estar na cabeça ali montado para poder colocar as pedrinhas no lugar certinho. E depois vem com aquela solução, né? O cal e tudo para preencher esses espacinhos que ficam entre um e o outro. Próximo exemplo. Aqui já é no piso. O mosaico no piso. Romano. Que foi o exemplo contrário que eu falei para vocês que eu ia trazer. Aqui um exemplo. Quando vocês forem para Copacabana, vocês vão dizer. Esse aqui é um mosaico que eu estudei. A técnica do mosaico. Lá com a tia Dani no CIEC. Vocês muito chiques. O mosaico na calçada de Copacabana no Rio de Janeiro. Olha, isso aqui tudo é feito em pedra, né? As pedras, o desenho, ele já tem que estar pensado. E aí a gente só vai preenchendo esses desenhos. Depois colocando a solução para colar um no outro. Preencher os espaços. Tá bom? Chiques. Lembrem de mim quando estiverem em Copacabana. O próximo. Obra de Romero Brito em Ipanema também. Lá no Rio de Janeiro. Quando vocês forem para lá e conseguirem ver essa obra, vocês vão lembrar. A tia Dani falou de mim. Falou para mim dessa obra. Muito chique vocês vão estar. Vocês vão lembrar. Esse aqui é um mosaico. É feito assim, assim, assim. Vocês vão falar tudinho. Tá? Do Romero Brito. O desenho dele. Lá em Ipanema. Olha, todas as pecinhas colocadas. Tá vendo? Uma a uma. Isso dá um trabalhinho. Mas fica bonito depois. Aqui o mosaico da Virgem Maria com Jesus Cristo na igreja de Istambul, na Turquia. Olha. Isso aqui tudo é feito com mosaico. Olha a peça enorme que fica. Né? Aqui uma outra. Mosaico bizantino em Istambul também, na Turquia. Isso tudo, gente, é o desenho feito. Aí a pessoa vai lá com a pedrinha e coloca uma a uma, uma a uma. Até montar um todo. Tá bom? Aqui, exemplos de mosaico em Belém do Pará. Temos muitos, minha gente. Muitos e muitos. Vamos lá. Na igreja, lá na Basílica, o primeiro mosaico, quando vocês encontram, é esse daqui da frente. Ó. Isso aqui é o mosaico, tá bom? Aí a gente entra, vai ter um monte, mas eu peguei só dois. Peguei essa aqui de Nossa Senhora com o Menino Jesus, todo feito em mosaico, tá bom? E esse aqui também. São Lázaro e outro não consigo identificar. Ai, meu Deus. Vamos lá. Outro mosaico, quando vocês forem no Teatro da Paz, vocês também vão fazer esse aqui é o mosaico. Vamos lá. Olha aqui. Dá pra ver o desenho formado, né? As pecinhas colocadas. Mas aqui, mais pra cá, aqui dá pra ver. Olha, cada peça. E aqui a massinha escura preenchendo um no outro. A nossa Praça da República é um mosaico, Tia Dani? É. Igual lá da calçada de, que eu mostrei pra vocês, Copacabana. Isso. Olha, colocação das pedras, uma a uma, garante a beleza e precisão dos mosaicos característicos das calçadas da Praça da República. Esse aqui, quando a Prefeitura de Belém tava refazendo. E aqui, como ele fica depois, aqui o desenho, né? Isso aqui tudo, gente, feito um a um. Tem que saber, tem que fazer. É um trabalho minucioso isso aí. Mas depois fica lindo. E com isso terminamos a nossa aula sobre colagem e mosaico. Se cuidem. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula. Beijo da Tia Dani. Beijo da Tia Dani.